Fala galera, DR18Gameriknari com vocês para mais um vídeo rapaziada e galerinha nesse vídeo de hoje como você ganhar 300 moedas e futebol totalmente grátis e mais programa de treino aí mano para você poder culpar seus jogadores. Antes de mais nada se for possível não esqueça de subir seu like nesse vídeo. O like está ativo se sim, muito obrigado pelo seu like. Se puder também compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol meu amigo, não perca tempo mano. Se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e claro meu mano, se inscreva também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado que nos ajuda muito e o DRzão também está trazendo lives e vídeos lá no nosso canal secundário. Então se inscreva lá, beleza? Primeiramente rapaziada, a DRzão quer falar com vocês que essa promoção infelizmente é apenas para quem joga no Play 4 ou Play 5, tá rapaziada? E além disso, você tem que ter Playstation Plus assinada aqui no seu Play 4 ou Play 5. Você tem? Então você pode ganhar essas moedas e esse programa de treino grátis. Primeiramente você vai vir aqui na Playstation, você vai na lupa e você vai escrever o seguinte EFootball mano, escreveu EFootball EFootball Escreveu EFootball, vai aparecer aqui ó mano, tá grátis aqui pra você Lembrando, você tem que ter a Playstation Plus assinada aí no seu console, tá? A DRzão só tem um mês assinada, você pode mano, você tem que ter esse mês agora de junho mano, assinada Ou se você estiver assistindo esse vídeo em julho, em julho assinada, ou se você estiver assistindo esse vídeo em agosto Em agosto assinada tem que ter, tá rapaziada? Então você vem aqui, apertou aqui ó, confirmar compra, ó, tá zerado, tá? Você não tá comprando nada Deixa eu tirar aqui minha câmera pra você poder ver que você não está comprando nada, ó Valor total zero Confirmar compra, aceitar Tá rapaziada? Você aceitou aqui Beleza mano Se o seu jogo estiver aberto, você vai fazer o seguinte, tá? Igual o meu aqui Meu game tá aberto Você vai fechar o game E vai abrir o game de novo E olha só o que que você vai ganhar, tá? Enquanto você vai assistindo aqui, você vai subindo o seu like Vai compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp e muito mais Se não for inscrito ainda no nosso canal secundário, se inscreva lá Se inscreva também no nosso canal principal aqui, se inscreve lá Ah rapaziada, então se inscreva, ó Vamos lá, você vai abrir o jogo E já vai chegar pra você, ó Automaticamente, o que que vai chegar, o que que vai chegar, o que que vai chegar 300 moedas E programas de treino grátis, ó Pode você ser Playstation Plus, tá? Ó, 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 ó Bora, carrega aí que eu quero minhas 300 moedas, mamãe Corani E meus programas de treino, vamos, 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 vamos Bora, Konami E, ó, 300 moedas e futebol grátis 23 programas de treino de 4 mil Totalmente grátis também, tá rapaziada? Então é isso, lembrando Infelizmente, é só pra quem é Pra quem joga no Play 4 ou Play 5 E quem tem Playstation Plus assinada aí, tá rapaziada? Ganhou, baixou, vai lá, aproveita, ó, vem aqui na sua caixa de entrada Aperta o Start ou Option, ó, vem aqui, ó, tá tudo aqui Resgata, vai lá, ganha aí suas 300 moedinhas E seus programas de treino totalmente grátis, beleza? Então sobe esse like nesse vídeo que ajuda muito Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp e muito mais Pra mais pessoas saberem disso aí, mano Compartilha aí que ajuda muito Se não for inscrito aqui no canal, gostou do conteúdo Vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade No mundo de futebol, mano Então aproveite aí pra poder se inscrever aí no canal Ativar o sino, colocar todas as notificações, mano Que nos ajuda muito E também não se esqueça De se inscrever também no nosso canal secundário Link do nosso canal secundário aí, mano Canal secundário do DR Tá na descrição desse vídeo E no comentário fixado, vai lá Que nos ajuda muito, tá pessoal? Então, como sempre, o DRZ traz novidades aqui pra vocês Que jogam sempre no Play 4 ou Play 5, mano Tem novidade top aqui pra vocês Que a Playstation está aí com Days of Play, mano Que você pode economizar aí Até 70% aí de desconto em games, tá rapaziada? Então aproveite aí Lembrando, mano Tem vários jogos tops aqui pra você poder comprar Com um desconto muito top aí, tá rapaziada? Vou colocar aqui pra você poder ver E pra você poder conferir, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Good of War Ragnarok, rapaziada O game aí tá no valor de R$248,42, né, mano? É super barato O valor normal dele é R$249,99 Então você consegue aí ter um desconto aí bastante No seu PS5 E se você joga no seu PS4 O valor do game tá saindo por apenas R$199,99, tá? Tem aqui também o Spider-Man, mano Spider-Man Miles Morales, mano O valor normal dele é R$249,90 Tá saindo por apenas R$99,90 Pra PS5 e PS4, tá? Outro game top aqui, tá, mano? Que tá em promoção também é o Horizon E o valor dele normal é R$349,99 Tá saindo por apenas R$199,49 Pra PS5 e PS4 também, tá, galera? Então aproveite E claro, tem também, mano Algumas lojas físicas Que estão vendendo aí o PS5 DualSense Red, mano O vermelho E o valor normal é R$499,90 Tá saindo por apenas R$349,90 E também o headset do PS5 PS5 headset Come up, brah, mano Que é R$599,90 Tá saindo por apenas R$499,90 Vale muito a pena você comprar esses games Aproveitar o games, o controle O fone aí nessa promoção Que você economiza bastante Lembrando, essa promoção até o dia 12 de junho Então aproveite, beleza? Então é isso aí Um abração, rapaziada Tchau, tchau, galera Fui Um abraço Tamo junto Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau